Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo, que hoje traz o cantor e compositor Vinícius Brum. E começamos com o Ricardo Pacheco, que está aqui ao meu lado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ricardo? Beleza. Vamos começar com música? Vamos. Vamos lá. Música Se mi destino es cantar, yo canto, mi mundo es más que llorar, no lloro. La vida es más que un llanto, es un sueño, con matices y sonidos. Hay los que cantan desditas y amores, por conveniencia agradando a los señores. Pero los que viven a cantar sin patrón, tocan las cuerdas de su corazón. En el cantar de quien es libre, hay melodías de paz. Horizonte de ternura, en esta poesía de andar. Y así yo vivo cantando, para aliviarme y padecer. Quisiera un día cantar con el pueblo, cantos simples de amor y verdad, Que no hablas en miserias ni guerras, ni necesitas reclamar libertad. Y al llegar la primavera con las flores, cantar un vino de paz y belleza. Lejos de la prisión de los hombres y del hambre, para nunca más cantar tristezas. En el cantar de quien es libre, hay melodías de paz. Horizontes de ternura, en esta poesía de andar. Quien canta refresca el alma, cantar es dulce al vivir. Y así yo vivo cantando, para aliviarme y padecer. En el cantar de quien es libre, hay melodías de paz. Y al llegar la primavera con las flores, cantar un vino de paz y belleza. Lejos de la prisión de los hombres y del hambre, para nunca más cantar tristezas. Quisiera tener la alegría de los pájaros, en la sinfonía del alborecer. De cantar para anunciar que viene lluvia, de decirnos que amanecerá. En el cantar de quien es libre, hay melodías de paz. Horizontes de ternura, en esta poesía de andar. Quien canta refresca el alma, cantar es dulce al vivir. Y así yo vivo cantando, para aliviarme y padecer. La, 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 la. La, 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 la. En el cantar de quien es libre, hay melodías de paz. Horizontes de ternura, en esta poesía de andar. Quien canta refresca el alma, cantar es dulce al vivir. Y así yo vivo cantando, para aliviarme y padecer. La, 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 la. Bem-vindo, Ricardo Pacheco, ao Galpão Nativo. Muito obrigado, Cachor. É uma honra estar aqui. Me diz uma coisa, Cachor. Tu és natural de Passo Fundo e por lá tu começou a tua carreira. Conta pra gente esse começo. É isso aí. Comecei cantando música regional em 1980 e poucos ali. E fui embora pro Paraná, comecei a trabalhar com música popular brasileira, música latino-americana. E acabei conhecendo a música latino-americana bem mais de perto, trabalhando com dois argentinos. E aí a gente começou a fazer umas brincadeiras de fazer versões de músicas em espanhol para português e tal. E aí se foi, aí andou, né? Já começa a apresentar lá. Marcelo Pimentel. Vamos lá. Marcelo Pimentel na percussão. Meu compadre, meu amigo, meu compadre, meu irmão. E Gil Sandri, esse abençoado que pela primeira vez a gente está vindo fazer essa turnê, esse trabalho aí. Que maestro, toca clarineta, toca harmônica, toca todos os saxofones aí. Multi-instrumentista desse sopro. Multi-instrumentista. Uma figura maravilhosa que eu tenho uma admiração muito grande. E pela primeira vez eu tenho o prazer de estar com ele aí dividindo o palco com a gente. Maravilha. E Jô, Helio Pacheconi. Ricardo Pacheco. Ricardo Pacheco. O Marcelo Pimentel é filho do Ayrton Pimentel, um grande amigo nosso. Teu pai é um grande compositor. Graças a ele, muitos de nós, né? Continuou por essa... Porque ele também foi um homem incansável, né? Justamente. Agora o guerreiro está descansando. Está descansando. Eu vou lá visitá-lo. Está curtindo, é. Tu está devendo assistir. Ele ficou te esperando umas quatro horas para vender casa, que tu disse que ia lá depois. Bueno.